E aí, Tumambu, cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer mais um modelo de toalha de lavabo. Aqui no canal tem uma playlist completa com esse assunto e eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. A lista de materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois as pedrarias utilizadas vocês encontram na minha loja. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo! Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu a fazer uma toalha igual a minha, posta, me marca e usa a hashtag. Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo eu vou utilizar gota, arroz, pitanga, pérola de tamanho 4. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja, vou deixar aqui abaixo na descrição a quantidade junto com os links. Vou precisar também de uma toalha, régua e a caneta que apaga com calor ou aquelas canetas em gel. Vou vir aqui, ó, pra costura da minha toalha. Vou posicionar aqui, ó, o primeiro pontinho da minha régua bem em cima da costura. E vou começar a fazer marcações de 2 em 2 cm. Então, 2, 4, 6, 8. Fiz todas as marcações. Cortei um pedaço de linha bem generoso. A linha que eu tô utilizando é a linha Niu. Vou juntar aqui, ó, as duas pontinhas do meu fio e vou passar pelo furo da agulha. Puxo. Aqui, ó, de um lado vai ficar as duas pontinhas soltas e aqui do outro vai se formar uma argolinha. Tá aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui na costura da minha toalha e vou dar um pequeno pontinho. Vou dar abaixo aqui, ó, dessa marcação, desse bordadinho da minha toalha. Então, vou dar logo aqui abaixo. Dá um pequeno pontinho. Puxo. Passo a minha agulha por dentro dessa argolinha. Puxo. Vou dar mais um pequeno pontinho. E vou girar a minha linha duas vezes aqui em volta da minha agulha. Vou puxar. Agora, eu vou entrar bem aqui abaixo do meu nozinho e vou jogar a minha agulha aqui pra cima, ó. Bem rente ao bordado da minha toalha. Vou puxar. A primeira sequência de materiais que eu vou colocar na minha agulha é uma pérola 4, um arroz, vou puxar aqui pra linha, uma pitanga, uma pérola 4 e mais uma pitanga. Assim, puxo pra minha linha. Vou colocar um arroz e uma pérola 4. Tá aqui. Vou colocar mais um arroz aqui. Agora, eu coloco pitanga, pérola 4 e pitanga. Aqui. Vou puxar todo esse material pra minha linha. Vou colocar aqui também um arroz. Aqui. Vou colocar três gotas. Uma, duas, três. Vou puxar esse material pra minha linha. Vai ficar assim. E eu vou voltar repetindo essa sequência de materiais daqui pra cá. Então, no caso, vai ser um arroz. Uma pitanga. Uma bola 4 e mais uma pitanga. Tá aqui. Agora, eu vou colocar mais um arroz aqui na minha agulha. Tá aqui. Vou puxar toda essa sequência de materiais pra mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui na minha linha uma pérola 4, um arroz, uma pitanga, pérola 4 e pitanga. Um arroz, pérola 4, arroz, pitanga, pérola 4, pitanga. Arroz. E três gotinhas, que aqui chegamos ao final do nosso biquinho. Só que pra fazer a volta, eu acrescentei mais um arroz, pitanga, pérola 4, pitanga e arroz. Agora, eu vou vir pra essa única pérola que tá aqui, ó. Veja que as pérolas 4, a gente sempre colocou intercaladas, ó, no meio das pitangas, tá vendo? Mas tem uma que está sozinha. Então, eu vou vir nela e eu vou passar a minha agulha de baixo para cima. E vou puxar. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou olhar pra essa sequência de materiais e eu vou repetir. Só não vou colocar essa pérola 4. Então, eu começo pelo arroz. Depois, eu coloco pitanga, pérola 4 e pitanga. Tá aqui. E por último, eu vou colocar mais um arrozinho. Vou vir aqui pra essa pérola 4, a primeira que eu coloquei, e eu vou passar a minha agulha de baixo para cima, por dentro, apenas dela. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Fizemos, olha, dois vãozinhos iguais, tá vendo? Se encontrando apenas aqui pela pérola 4. Agora, eu vou jogar a minha agulha para o lado avesso do tecido e eu vou sair com ela bem nessa próxima marcação. Então, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Já saí na próxima marcação e eu saio bem embaixo desse bordadinho aqui da toalha, que eu vou usando ele como guia. Aqui, eu vou ajeitar a minha linha e vou puxar. Vai ficar assim. Agora, minha próxima sequência de materiais vai ser uma pérola 4 e um arroz. Tá aqui, já coloquei na minha agulha. Eu vou puxar pra minha linha. Minha linha está saindo bem aqui em cima. Eu vou vir, ó, pra pitanga. A pérola 4 e a outra pitanga. E eu vou passar de cima para baixo por dentro desses três materiais. E eu vou puxar. Vou ajeitando. E vai ficar assim. Agora, eu vou repetir a minha sequência de materiais daqui pra cá, entre uma pitanga e outra. Que é um arroz, uma pérola 4 e mais um arroz. Tá aqui. Vou puxar esse material pra minha linha. E vou vir aqui, onde tá a pitanga, a pérola 4 e a outra pitanga. E vou passar de cima para baixo por dentro apenas deles. E vou puxar. Vai ficar assim. Agora, eu vou vir para essa sequência aqui embaixo. Que é um arroz, três gotas. Uma, duas, três. Vou puxar pra minha linha. Vou colocar mais um arroz. E agora, eu vou repetir a sequência subindo aqui das pitangas. Que é uma pitanga, uma pérola 4 e mais uma pitanga. Coloquei aqui e coloco também mais um arroz. Vou puxar esse material pra minha linha. E vai ficar assim, ó. Arroz, três gotinhas, arroz, pitanga, pérola 4 e pitanga. E mais um arroz. Na subida, eu sempre passo por dentro da pérola 4. Aqui fica sozinha. Então, aqui, ó. De baixo pra cima. Por dentro apenas da pérola 4. E na descida, eu venho passando por dentro do sanduichinho que a gente faz de pitanga. Pérola 4 e pitanga. Então, eu puxei. Aqui, eu vou repetir esses materiais daqui pra cá. Que é arroz, pitanga, pérola 4 e pitanga. Tá aqui, vou puxar pra minha linha. E vou colocar mais um arroz aqui na minha agulha. Vou puxar esse material e venho pra essa pérola 4 que tá bem no topo do meu bico. Passo por dentro apenas dela de baixo para cima. Puxo e com isso, eu junto o meu biquinho. Agora, eu vou entrar aqui bem rente a minha pérola 4 e eu vou jogar a minha agulha para a próxima marcação que eu fiz. Que é bem aqui do lado. Vou puxar. E pra deixar o meu bico bem firme, aqui eu vou dar um pequeno pontinho, ó. Minha linha está saindo bem aqui em cima. Eu vou entrar logo abaixo dela, bem aqui no pontinho na marcação que fiz. E vou jogar pra onde a minha linha está saindo novamente. Vou puxar. Com isso, eu dou uma trava e o meu bico não fica repuxando. Agora, quando eu puxo, ó. Eu não aperto, não enrugo a minha toalha. Então, aqui eu vou colocar uma pérola 4. Um arroz. Na descida, a gente vem descendo por esse sanduichinho aqui de pitanga, pérola 4 e pitanga. Então, eu passo aqui, ó, de cima para baixo, por dentro, apenas deles três. E vou puxar. Vai ficar assim. E agora, eu vou colocar essa sequência de materiais daqui pra cá. Que é arroz, pérola 4 e arroz. Tá aqui. Coloquei na minha agulha. Eu vou puxar pra minha linha. Vou vir direto aqui pro sanduichinho que eu fiz de pitanga, pérola 4 e pitanga. Passo por dentro e puxo. Agora, eu vou repetir os materiais pra fazer essa curvinha e chegar até a pérola 4. Então, eu vou precisar de arroz. Vou precisar das três gotinhas. Uma, duas, três. Puxo pra minha linha e coloco mais um arrozinho. E agora, eu faço o sanduichinho de pitanga, pérola 4 e pitanga. Vou colocar mais um arroz. E vou vir direto para a pérola 4 que fica aqui sozinha. Então, ó, passo por dentro dela, de baixo para cima. E puxo os meus materiais. Deixa eu ajeitar aqui minha linha. Vai ficar assim. E eu vou colocar na minha agulha um arroz. Vou colocar um sanduichinho de pitanga. Pérola 4 e pitanga. Vou puxar e vou colocar mais um arroz. Tá aqui. Vou passar a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas dessa pérola 4. E vou puxar. Agora, eu vou entrar bem rente a essa pérola 4. E já vou jogar a minha agulha para a marcação na lateral. Vou puxar. Ó, se eu puxar aqui a minha linha, ela enruga a minha toalha. Então, aqui eu vou dar uma travinha. Vou dar um pontinho aqui de baixo para cima apenas na toalha. Com isso, eu firmo a minha linha. Agora, eu vou colocar na minha agulha uma pérola 4. Coloco um arroz. E venho direto aqui para o sanduichinho de pitanga, pérola 4 e pitanga. Passo a minha agulha de cima para baixo. E puxo. Agora, eu vou colocar na minha agulha esses materiais daqui para cá. Que é arroz, pérola 4 e arroz. Tá aqui, puxo para a minha linha. E venho direto para o sanduichinho aqui de materiais que eu coloquei. Vou puxar. Aqui, eu coloco um arroz. Coloco três gotinhas. Uma, duas, três. Vou puxar esse material para a minha linha. Coloco também um arroz. Vou colocar o sanduichinho de pitanga. Pérola 4 e pitanga. E finalizo com mais um arroz. Tá aqui. Vou vir direto para a pérola dourada. Aqui fica sozinha. E passo a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas dela. Vou ajeitar aqui. Pronto. E puxo. Posso ser que meu biquinho, ó, fique frouxo. Então, eu venho, aperto. E puxo a minha linha aqui do outro lado. Venho sempre apertando e arrumando. Aqui, eu vou colocar um arroz. Coloco o sanduichinho aqui na minha agulha pitanga. Pérola 4 e pitanga. Vou colocar também mais um arroz. E vou vir direto para a pérola 4. Aqui fica bem aqui em cima. Vou puxar. Vai ficar assim. Vou entrar bem rente a pérola 4. E vou jogar a minha agulha para a marcação lateral. Puxo. Ó, se o biquinho tá um pouco folgadinho feito aqui do lado, eu venho, ó. Puxo aqui embaixo. E depois eu puxo aqui em cima. Tá vendo? Eu já deixei tudo bem apertadinho. Aqui, pra firmar, eu dou um pequeno pontinho de baixo para cima. E eu volto a repetir a minha sequência de materiais. Que aqui, no caso, é só uma pérola 4 e um arroz. E eu já venho direto aqui para o sanduichinho de pitanga e pérola 4. Vou puxar. Agora, eu vou colocar na minha agulha arroz, pérola 4 e mais um arroz. Tá aqui. Vou puxar aqui pra minha linha. Venho direto pra o meu sanduichinho e passo de cima para baixo por dentro dele. Vou puxar. Aqui embaixo, eu coloco arroz. E coloco as três gotinhas. Uma, duas, três. Puxo aqui pra minha linha. Vou colocar mais um arroz. E vou fazer o sanduichinho de pitanga. Pitanga, pérola 4, mais uma pitanga. Agora, eu coloco um arroz. E já venho direto pra minha pérola de tamanho 4. Vou puxar. Vai ficar assim. Aqui, eu vou colocar arroz. Coloco o sanduichinho de pitanga. Pérola 4 e pitanga. Aqui. Coloco agora um arroz. E venho direto pra pérola 4 aqui em cima. Passo a minha agulha de baixo pra cima por dentro dela. Puxo. E já formo o meu biquinho. Aqui, eu vou entrar bem rente. E vou jogar pra próxima marcação. Eu vou continuar repetindo esse processo. E já volto. Vim repetindo o processo. E voltei pra finalizar junto com vocês. Minha linha está acabando. Aqui, eu já coloquei a sequência de materiais que eu preciso. Arroz. O sanduichinho de pitanga. Pérola 4 e pitanga. E mais um arroz. Vou vir aqui na pérola 4 aqui do topo. Vou passar a minha agulha de baixo para cima por dentro. Apenas dela. E vou puxar. Agora, eu vou dar um pontinho aqui em cima da minha pérola 4. E vou jogar a minha agulha, ó. Bem aqui para baixo da pérola 4. Tá vendo? Pequeno pontinho. E vou puxar. Nessa hora, eu vou apertar bem o meu biquinho. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou puxar a linha de um lado. Vou puxar do outro. E vou apertar bem, ó. Firmei. Deixei tudo bem firme. Agora, eu vou vir para o lado avesso aqui. Para o lado de baixo, aliás, da minha pérola 4. Vou segurar a minha linha. Que é para deixar firme ela. Então, aqui eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Vai se formar uma argolinha, ó. Vou passar a minha agulha por dentro dela. E vou puxar. Apertando bem. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha. Essa aqui está firme aqui na minha toalha. E vou girar, ó. Duas vezes em volta da minha agulha. Puxo. Aqui eu já tenho um nozinho bem reforçado. Agora, eu vou entrar, ó. Aqui embaixo do meu nó. E eu vou jogar a minha agulha aqui para cima da pérola 4, ó. Saio. E puxo. Para firmar bem o meu nozinho. Agora, eu já posso vir e cortar o excesso da linha. Cortei um pedaço de nalho bem generoso. E vou vir aqui na próxima marcação para dar o arremate que eu já ensinei lá no começo. Então, vou vir, ó. Aqui bem embaixo da marcação. Vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Vai se formar essa argolinha aqui, ó. No final da minha linha. Vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha. E vou puxar. Dei meu primeiro nozinho. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar essa minha linha que tá firme aqui no paninho. E vou girar, ó. Duas vezes em volta da minha agulha. E vou puxar. Agora, eu vou entrar aqui embaixo do meu nozinho. E vou sair logo aqui em cima. Bem embaixo dessa marcaçãozinha da toalha. Vou puxar. Pronto. Aqui, ó. Já tem um nozinho bem firme. Quando eu colocar a pedraria, vai cobrir ele. Então, vou abrir aqui o meu paninho. E vou voltar a repetir a sequência de materiais. Agora, o que eu preciso é uma pérola 4 e um arroz. Coloquei aqui na minha agulha. Venho direto aqui, ó. Pro sanduichinho de pedrarias. E passo de cima para baixo por dentro deles. Vou puxar. Agora, eu vou colocar arroz, pérola 4 e arroz. Coloco aqui esse material na minha linha. Vou puxar aqui e já venho direto para o sanduichinho. Puxo. Agora, eu vou colocar essa sequência grande de materiais. Que é arroz e coloco as três gotinhas. Tá aqui. Vou puxar para a minha linha. Vou colocar mais um arroz. E agora, eu venho para o sanduiche de pedrarias. De pitanga, pérola 4 e pitanga. Vou puxar para a minha linha. E colocar mais um arroz para finalizar essa sequência. Agora, eu venho direto para a pérola 4 e passo a minha agulha de baixo para cima, por dentro. Apenas dela. Apenas dela. E puxo. Vou ajeitar aqui. Pronto. Vou repetir aqui a sequência de materiais. Que é arroz. Tá aqui. Agora, eu coloco o sanduichinho. Pitanga, pérola 4. E pitanga. Tá aqui. E coloco também um arroz. E passo a minha agulha de baixo para cima, por dentro. Apenas dessa pérola 4. Puxo. Aqui, ó. Eu aperto a minha trama. Puxo aqui a linha de um lado. Puxo do outro. Deixo tudo bem firme. Agora, eu entro bem rente aqui. A pérola 4. E já jogo a minha agulha para a próxima marcação. Puxo. Veja, ó. Que a minha pedraria esconde o meu nozinho aqui embaixo. Para firmar o meu bordado. Vocês já sabem que eu dou aqui um pequeno pontinho embaixo. E saio aqui em cima. Para travar o meu biquinho. Então, puxo. Travei. E aqui, eu continuo repetindo o processo. Deixa eu esticar aqui minha toalhinha. Vou colocar a pérola 4. Coloco o arroz. E venho direto para o sanduíchinho de pedrarias aqui. Passo por dentro dos três. Puxo. Vou continuar colocando arroz, pérola 4 e arroz. Tá aqui. Vou puxar esse material para a minha linha. E venho direto para o sanduíchinho. Puxo. Aqui, eu vou colocar arroz. Coloco as três gotinhas. Uma, duas, três. Vou puxar para a minha linha. Coloco também um arroz. E venho para o sanduíchinho. Pitanga, pérola 4 e pitanga. Tá aqui. Puxo para a minha linha. E finalizo com um arroz. Agora, eu venho direto para a pérola 4. Passo de baixo para cima. Aqui por dentro dela. Vai ficar assim. Vou repetir a sequência de materiais aqui. Do outro lado, arroz. O sanduíchinho de pedrarias. Aqui. Finalizo com o arroz. Venho direto para a pérola 4. Passo a minha agulha aqui de baixo para cima. Puxo. Deixa eu ajeitar aqui a minha linha. Pronto. Aqui eu aperto meu biquinho. Venho para a marcação ao lado. E finalizo, arremato, como eu já ensinei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto